Ensaio teórico da sensação nos espíritos, questão 257. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito, a lembrança que da dor a alma conserva. Pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, a dor que a alma sente no mundo espiritual após a morte é a sensação que ela conserva da impressão que o corpo físico deixou nela. Ela não é física, é uma sensação que assim que o espírito tem condições de ser esclarecido, cessa aquele efeito. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal? Como se real fora, não as vemos até causar a morte? A sensação de um calor extremo ou de um fio extremo pode levar a pessoa à morte. Porque se ele estiver impressionado de que ele vai ficar em um local congelado ou em um local superaquecido, de acordo com a sensibilidade da pessoa e a sua impressão naquele momento, dali ele está, pode trazer algum tipo de problema, pode trazer algum tipo de transtorno. Por isso, é de grande importância nós entendermos que a alma sofre a tensão, sofre a sensação dessa tensão. Não sofre o efeito do calor, não sofre o efeito do frio, mas ela tem as sensações tal qual uma pessoa sugestionada. Por exemplo, a pessoa está dentro de um quarto, a pessoa fala assim, isso aí é um frio e vai te congelar abaixo de zero. Se ela apavorar, se ela acreditar naquela sensação, ela vai acabar se sentindo congelada, mesmo não estando ligado ao frio. Ou seja, a nossa mente pode criar sensações e sentir sensações, de acordo com o conjunto de fatores, com o conjunto de situações. E podendo levar a pessoa até a morte por essa sensação. Toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Tudo bem, o cérebro guardou a impressão da dor, mas... A energia se cortou a perna física da pessoa, a perna psíquica está lá. E as sensações, a causa do problema não foi retirado. E a causa do problema é uma disfunção psíquica, que repercutia no problema físico na perna. Mas o psíquico da perna tinha o problema, onde causava a sensação de dor. Até que seja trabalhado essa questão, a pessoa vai sentir dor. E aí, nós temos na homeopatia dois remédios que tratam essa questão de dor no coto, naquela parte que foi cortada, que é a arnica e o hipérico. Portanto, como a homeopatia trata o perespírito, esses remédios vão tratar o perespírito daquela pessoa para que ela deixe de sentir dor. Ah, mas se trata o perespírito, poderia tratar aquele problema? Na maioria das vezes trata. Só que as pessoas não tomam remédio. Então, são informações adicionais que a gente traz por cada... Assim como pessoas da área da saúde alopática trazem informações alopáticas, a gente que é da área da saúde homeopática traz informações homeopáticas. É para somar o espiritismo, ele é para a gente entender e compreender, ampliar a compreensão do ser humano. Listo, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento dos espíritos após a morte. Um estudo aprofundado do perespírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis. No estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dois suicidas, dois supliciados, dois que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E inúmeros outros fatos, muita luz lançou sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O parágrafo foi bastante extenso. Então, todos nós sabemos que as pessoas que só põem a flutação, continuam sentindo dor. E também, da mesma forma, o perespírito tem uma importância muito grande para as aparições, seja ela tangíveis, quando você pode pegar, ou nas vaporosas. Tanto o perespírito do médium, quanto o perespírito do espírito que quer se manifestar. Porque nas manifestações visuais, o perespírito do médium colabora enormemente para que o fenômeno ocorra. E quando o espírito desencarna, por exemplo, por acidente, ele fica sentindo as dores do acidente, ele tem todas as sensações do acidente, enquanto ele não entender que ele não pertence mais ao mundo dos vivos, do estado físico, dos encarnados. Ele está agora no mundo espiritual. E lá ele não tem a dor física mais. Ele tem a sensação, enquanto ele estiver apegado ao corpo. Desapegou do corpo, entendeu que desencarnou, acabou o problema. Porque a maioria dos espíritos, eles morrem, mas não desencarnam. Porque existe uma grande diferença entre morte e desencarno. Eles morrem, mas continuam sentindo as sensações, tendo todas aquelas condições de dor, de sofrimento, de angústia e assim sucessivamente. Eles acham que ainda estão vivos, portanto, eles sentem as dores. Os suicidas, então, sofrem terrivelmente o efeito daquilo que o fez suicidar-se. Se por veneno, por corda, por faca, por tiro, ele sente por muito mais tempo, porque ele não se perdoa. Ele não entende que ele tinha que respeitar as leis de Deus e sofrer aqui as provas necessárias que ele tinha que sofrer. Então, chega lá, ele sofre muito. Logicamente, que nem todo suicídio é igual. Tem aqueles que nós vamos ver a espiritualidade agindo para amenizar, e, aliás, eles sempre agem para amenizar, mas alguns com mais intensidade, porque os motivos, as circunstâncias, os fatos, exigem que eles ajam com mais veemência, socorrendo e atendendo esse ou aquele espírito. E os supliciados, aqueles que morrem sob um grande suplício, apanhando ou com um processo extremamente doloroso, das mais variadas formas, também eles chegam lá com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia. E são inúmeros fatos que as reuniões mediúnicas mostram para nós, trazem para nós a compreensão do que está acontecendo, do que acontece com os espíritos depois da morte. O perispírito é o laço que há a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Então, o perispírito é formado de matéria psi, organizada a partir das energias tiradas do fluido universal. Nós precisamos entender que no fluido universal está a substância, entre aspas, física, que vai montar o nosso perispírito. Ou seja, é uma matéria psi. É uma matéria psi, o nome dado por... Antigamente, a FEB tinha dois livretos, dois brochurinhas bem fininhas, falando da matéria psi, como que, no plano espiritual, existe uma matéria psi, que seria a contraparte energética de todo o material que nós temos aqui. Areia, ouro, ferro, metal, tudo tem a sua contraparte psi no mundo espiritual, assim como o nosso corpo físico tem a contraparte psi, que se chama perispírito. É um raciocínio que nos leva a ter uma didática para entendermos essa questão. Então, esse fluido que, poderia-se dizer que uma quintessência da matéria, como a gente está dizendo ali, uma matéria quintessenciada, ele vai proteger o espírito. Nós já mostramos a foto da aura em vários tópicos no capítulo 1, no primeiro vídeo do estudo do livro dos médiuns. Se vocês forem lá no site Kardec e Espiritismo, o livro dos médiuns, no capítulo 1 tem lá o primeiro vídeo, a gente mostra lá a estrutura do perispírito, as fotos da aura bem montadinha lá para as pessoas entenderem o que é aura, o que é perispírito. Bom, aquelas matérias são tiradas da matéria psi, existente no fluido magnético, o fluido cósmico universal. Então, nós temos o nosso perispírito e ele existe, então, essa materialidade. Existe uma parte do perispírito que, quando a gente morre, ele fica aqui na Terra, ele se dissolve. Os nossos protetores, nossos mentores, ajudam a ele a dissolver e serem absorvidos pelos fluidos cósmicos. E existem as outras partes, aquelas que não vão permanecer aqui na Terra porque vão subir junto com o Espírito, criando, mantendo o seu invólucro perispiritual no mundo dos Espíritos. Então, no perispírito tem uma parte que vai se dissolver, que é o corpo etérico, e as outras partes vão seguir com o Espírito formando o seu corpo perispiritual, o corpo do Espírito. Certo? É o perispírito da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual, que reside no Espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, todas as sensações que nós temos na perna, no braço, no pescoço, onde for, está relacionada do corpo com o perispírito. Quando não temos mais o corpo, ela se torna, no aspecto geral, não vai ter uma localização precisa. Não que nós não temos braço, pernas e outros órgãos no mundo dos Espíritos temos, mas nós não temos o corpo. Então, a sensação de dor, ela fica um pouco mais delicada, mais complicada, e o Espírito, então, ele tem que recorrer à oração para ele procurar entender que ele está no mundo espiritual, que ele está na vida espiritual. Daí o Espírito, não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam. Porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Então, a dor no perispírito é simplesmente a gente falar, ele sente uma dor no braço, na perna, na cabeça, mas é uma analogia que ele ainda está tendo a sensação como se ele estivesse encarnado. À medida que ele entende que ele desencarnou, entende que ele está desencarnado, que o corpo já morreu, não pertence mais a ele, essas sensações vão sendo atenuadas, vão diminuindo. Alguns casos, mais persistentes, o Espírito é tão auto-hipnotizado por aquela dor que ele precisa reencarnar, sentindo aquelas dores, sentindo aqueles problemas, chamadas de dores fantasmas, para que ele possa se depurar. E as dores fantasmas são remédios importantes, ou melhor, são sintomas importantes para os remédios homeopáticos. Dor fantasma, extramônio, ilciamos, acônito, são os principais remédios que têm dor fantasma. E também o arnica. Então, vá lá do arnica no nosso meio. Não adianta você chegar na farmácia e também pedir que quer comprar um desses remédios para tirar uma dor fantasma, que o farmacêutico responsável não vai te vender. Ele vai precisar de alguma mais, precisa de uma indicação, de um terapeuta, ou de um... Tem que ser de alguém que saiba homeopatia, seja ele terapeuta ou médico, para que você tenha todo um histórico que justifique você tomar aquele remédio. Não é porque eu falei aqui que você vai lá tomar. Você tem que ter um profissional que entenda de homeopatia para te esclarecer, para te orientar. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. embora seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor, também não sofre mais no inverno do que no verão. Ele reclama do frio, do calor, reclama das sensações, reclama de uma série de fatores, mas não é a sensação tal qual no corpo físico, é uma sensação diferente, diferenciada, que foja daquela compreensão humana normal que nós temos. Então, nós precisamos compreender que os espíritos têm sensações, têm emoções, que se eles não souberem educá-las, vai repercutir mal na vida dele, no plano espiritual, na forma com que ele vive no plano espiritual. Temos-los vistos atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma pressão lhes causa consequentemente a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Então, quando o espírito fala que ele está sentindo dor, ele não é uma dor física conforme a gente sente aqui. Ele também não sabe explicar, ele só sabe o que ele sente. Ele não consegue expressar, ele está doendo, não estou sentindo dor. Assim como a gente tem uma dor fantasma, as pessoas têm uma dor fantasma, vão procurar um tratamento, falam assim, eu sinto uma dor terrível aqui. Faz exame, faz exame, faz exame, não tem, a dor muda de lugar, vai para outro órgão, vai para outro, vai para outro, aí já não é mais estremônico, tem outro remédio que tem dor fantasma que muda de lugar. certo? Então, nós vamos vivenciando situações, vamos vivenciando momentos que nós precisamos aprender a estarmos melhores, nós temos que aprender a pensar tal qual os bons espíritos nos ensinam, os bons espíritos trazem para nós como meios de nós nos melhorarmos. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isto. Vamos, como vamos ver. Essas reminiscências que vêm pesar para o espírito como forma dele expressar aquela dor, tem alguma coisa mais que o Kardec diz ali. Então, vamos aguardar para a gente ver o que ele vai trazer para a gente, quais as informações que ele vai trazer. Então, o espírito, a dor não está localizada, mas ele sente-a como se ele estivesse naquele local devido às suas imperfeições, devido à sua falta de compreensão do seu estado espiritual. Porque quando o espírito compreende bem a sua questão espiritual, ele não sente aquela dor. E muitos problemas de saúde, muitos são causados por espíritos que sentem aquelas dores, que sentem aqueles problemas e encostam na pessoa. Ah, isso é encosto? Mais ou menos. Vamos ver o que o Kardec traz para a gente para continuarmos entendendo, seguindo o raciocínio que ele traz. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Então, o espírito se desencarna e ele vai saindo do corpo, vai desacoplando lentamente. Leva um tempo. E assim que ele desacopla, ele não entende o que está acontecendo, ele não sabe o que está acontecendo, ele fica no estado de perturbação. Crê, não está morto. Por isso que esse essente vivo vê a um lado do corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Diz-nos, certa vez, um suicida. Não, não estou morto. E o suicida é mais complicado porque ele vê o corpo muitas das vezes apodrecer. Ou então, ele fica vendo a cena do corpo dele ali do lado dele por muito tempo porque os protetores também têm compaixão. Então, cada caso é um caso e vai ter sempre essa situação. A predisposição ao suicídio é tratado com o aurometálico que é o remédio que tem grande predisposição ao suicídio. Tem outros que tem, mas o aurometálico é aquele que ele não avisa, ele não fala que vai se suicidar. Quando a pessoa vê, ele já se suicidou. Certo? Então, quem tem o sentimento de suicídio, procura um homeopata, confesse a ele que você tem o sentimento de suicídio, ele vai te dar o remédio certo e você vai parar com esse sentimento de se suicidar, vai esquecer e vai dar valor à vida. Vai esquecer o suicídio e vai dar valor à vida. É importante que as pessoas saibam isso. Quantos problemas no mundo nós poderíamos evitar se a homeopatia e o espiritismo fossem bem explicados para todos. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roirem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roiam o perispírito e ainda menos o espírito, roiam-lhe apenas o corpo. A sensação do suicida e também das pessoas muito apegadas às coisas materiais, aqueles que querem só os gozos da vida, é muito triste no mundo dos espíritos. Aqueles que acreditam no nada, que acham que vão ficar dormindo, muitas das vezes eles ficam presos ao corpo que acham que estão dormindo, vêem os vermes os comerem e não têm coragem de sair do corpo porque eles querem ressuscitar no último dia com aquele corpo que os vermes estão comendo. É uma sensação muito desagradável. Como porém não era completa a separação do corpo e do perispírito, era uma espécie de repercussão moral que se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Então o espírito passa a sentir aquilo que está acontecendo lá no corpo em putrefação que não lhe pertence mais mas ele está ligado pelo cordão de prata porque não pôde ser desligado porque ele se suicidou. Não foi uma morte natural. E aí ele sente o sofrimento. E assim às vezes a pessoa morre num acidente mas é um suicídio indireto. E aí ele também passa por essas sensações porque abusou, porque cometeu erros, porque cometeu abusos. Repercussão talvez não seja o termo próprio porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo ao qual ainda conservava ligado o pé de espírito o que lhe acusava a ilusão que ele tomava por realidade. Ao ver, logicamente, se o espírito está vendo o corpo ser comido, ser apodrecido, ele vai ficar muito apavorado, ele vai se sentir muito mal, ele vai ter muitos problemas com a situação. Por isso, nós temos que ficar sempre nos preparando para o desencarne. Saber que naquele momento final temos que deixar o corpinho bonitinho para trás e levarmos apenas o nosso corpo espiritual e procurarmos ser o mais dócil possível ao comando dos nossos protetores e dos nossos mentores. E se estivermos numa situação difícil, o remédio, o recurso essencial chama-se oração. Assim, pois não haveria, no caso, uma reminiscência, portanto, ele não fora em vida, ruído pelos vermes. havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Então, quando a gente observa bem os fatos, observa o que está acontecendo, a gente, então, vai compreender e vai entender que, em melhor condição para explicar aquele espírito o que está acontecendo, o que aconteceu com ele. A partir do momento que ele toma conhecimento, que ele se esclarece e, principalmente, quando ele entende que ele tem que fazer orações e pedir perdão a Deus, ele começa, então, a elevar-se, a melhorar-se, a construir um mundo melhor para ele. Durante a vida, o corpo recebe pressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente por já não haver nele o espírito, nem o perispírito. Morreu, o corpo não sente mais a partir do momento que o espírito desliga completamente do corpo, por isso, morrer é diferente de desencarnar. E o que o Kardec diz aqui, que institui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso, o André Luiz explica no livro Evolução em Dois Mundo que nós temos um negócio chamado bióforo, que é uma interface entre o perispírito e o corpo. Então, todas as nossas células têm uma contraparte meio física e meio psíquica que vai ligar o corpo ao perispírito. Tudo que acontece com o corpo passa para o perispírito via bióforo. E tudo que acontece com as nossas emoções, com as nossas sensações, passa para o corpo físico via bióforo. Então, o corpo passa para o perispírito e o perispírito passa para o corpo via bióforo. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência. O espírito tem a consciência. O perispírito é um agente de transmissão. Vejamos. Lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Sem perispírito, o espírito está inerte. Portanto, os espíritos puros não têm mais o perispírito. As sensações dele são todas sublimadas. Muito além do que nós possamos imaginar. Mas, nós, que temos o perispírito, ele vai estar sempre sentindo, sofrendo as injunções do meio em que nós vivemos. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Acabamos de falar. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. De onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progrige. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. O perispírito vai se purificando, vai se tornando mais sutil, mais suave. Quanto mais sutil ele vai se tornando, menos ação sobre a matéria, menos influência da matéria sobre o corpo e mais predomínio do espírito. Mais de sear desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis da mesma forma que as desagradáveis se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas. Deve sê-lo igualmente a outras. Assim é, de fato, com relação às que provém unicamente da influência da matéria que conhecemos. As nossas sensações no perispírito só vai ocorrer de acordo com a influência da matéria. Um espírito que já está 20, 100, 200 anos reencarnado e sente a dor da desencarnação é porque ele ainda não desencarnou. Ele está apenas morto, com o corpo físico morto, decomposto, já não existe mais que já passou 100, 200 anos, mas ele conserva as sensações por ser muito apegada à matéria. Então, quanto mais nós nos desapegarmos da matéria, quanto mais nós procurarmos sutilizar a nossa vida espiritual, quanto mais nós procurarmos estar melhor, mais, então, nós vamos estar em condições de vivenciar o amor, a paz e a fraternidade. O som dos nossos instrumentos ou perfumes das nossas flores nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta as sensações íntimas de um encanto indefinível das quais ideias algumas podemos formar porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Então, o cheiro da flor, o som das músicas, levam aos espíritos sensações que nós não conseguimos entender. Porque, como somos presos negos diante da sensação da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se reproduz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito a percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas, de que modo ele as tem? Ignorando-lo. Os espíritos têm a sensação da luz, do cheiro, da cor, do som, alguns do paladar. E aí, como eles sentem? Nossa ciência não consegue explicar? Sabemos que ele tem que é um atributo existente no espírito. Mas, não é uma coisa física, é uma coisa sutil, uma sensação. E eu diria mais, nós vemos, ouvimos e temos as sensações do som, das músicas boas, das músicas ruins, das cores, da luz, do paladar, porque o nosso espírito tem essa capacidade de sentir. Porque o nosso corpo não vai sentir nada sem o espírito. Vejamos. Os próprios espíritos nada nos pode informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Precisamente como o é, por falta de termos próprios a dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, para que os espíritos possam exprimir as ideias do que eles têm lá para nós, seria a mesma coisa que pegar um selvagem e pedir para ele contar para a tribo dele o que ele viu na cidade. Entenderam? Então, nós somos bem selvagens ainda, bem primários. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Os espíritos muito elevados que não têm analogia neste mundo, eles estão isentos das impressões que a matéria lhes causa. Outro tanto, não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Eles são mais densos, são mais apegados às coisas materiais, então, todas essas sensações vão atingi-los com mais profundidade, com mais intensidade. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser. Eles chegam assim ao sensório comum, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Então, todos nós vamos ter impressões, vamos ter sensações e percepções, mas os espíritos mais materializados, eles também têm todas as nossas sensações, com uma intensidade talvez até maior, dependendo do grau de envolvimento com aquela sensação. por isso os cuidados que Kardec sempre pregoou para nós ao lidar com espíritos, porque nós não sabemos qual a densidade do seu perespírito. Nem todo médium vai sentir. Então, cada um com seu cada um vivenciando as suas propostas, as suas sensações e as suas responsabilidades. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Já é um fato diferente, o espírito na hora que a gente pensa já entendeu o que a gente quer falar. Quando a gente fala ele já processou todos os dados. Em apoio ao que dizemos, ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil, quanto mais desmaterializado está o espírito. Quanto mais o espírito se desmaterializa, quanto mais ele se utiliza, mais ele penetra nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. E sentem nas tanto quanto nós ou antes de nós os sentirmos em plenitude e já sentiram. Por isso, para lidarmos com os espíritos superiores, temos que manter a calma e a serenidade, a tranquilidade para podermos captar as informações e não prejudicarmos a nós nem a eles. Pelo que concerne às vistas, esta para o espírito independe da luz. Qual a temos? A faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Para quem a obscuridade não existe? É, contudo, mais extensa, mais penetrante e mais purificadas. A capacidade visual do espírito é muito mais intensa do que a nossa, portanto, nós vemos, ouvimos, sentimos o paladar e tudo mais por causa do espírito conforme chegando aqui. Vamos lá. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções que nós temos. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando. A proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Quanto mais sutil, mais intensas são as sensações das cores e da música, portanto, as músicas ruins não vão atrair bons espíritos. Ao lido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao Equador. Os espíritos precisam de trocar de perispírito para saírem do planeta. E até mesmo para a ascensão espiritual no mundo dos espíritos depende de uma série de fatores de densidade perispirítica. De acordo com a densidade do perispírito, cada um vai até um certo ponto e ali ele não pode passar. É importante entender isso. E para sair do planeta tem que trocar de perispírito igual nós trocamos de roupa quando vamos sair da Europa que está lá agora na faixa dos 10 graus para virmos para Manaus que está com 40 graus. Não vai poder usar as mesmas roupas. Também não vamos poder usar o mesmo perispírito que nós usamos na Terra em Marte. A questão do perispírito é fundamental para sabermos como vamos poder ter esta intercomunicação com os planetas. quando vem visitar-nos chula, ao desencarnar você vai estar naqueles aglomerados de espíritos que gostam de músicas chulas. Se você gosta de uma música mais quinta essenciada, mais sublimada, uma música instrumental bem suave, tipo New Age, clássica, automaticamente você vai ascender para planos melhores. Você não vai ter sintonia com aqueles planos inferiores. Até porque se você chegar lá embaixo e falar assim, que vontade de ouvir um guitarro, que vontade de ouvir um moza, você já automaticamente sai. É importante entendermos isso. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir, os conselhos dos espíritos bons. A vista essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. A vista do espírito é sempre perceptível. ativa, sempre ativa, ele está sempre vendo, percebendo, mas não vai ver e perceber todos igualmente. Tem diferenças, tem sutilezas, tem detalhes que ultrapassam nosso entendimento comum, nosso senso comum. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem a morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Os espíritos podem ficar invisíveis aos seus inferiores, mas nunca aos seus superiores. E no momento da morte, todas as percepções do espírito é confusa, perturbada e, conforme colocou, turbada, ele não tem uma percepção completa. Por isso, a importância é fundamental de mantermos nos velórios boa conversação, bons sentimentos e bons ideais. aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos, quanto à sua extensão através do espaço infinito, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e da elevação dos espíritos. a cada momento da nossa vida, a cada momento da nossa vida no mundo espiritual, nós vamos passando por aclareamento, nós vamos chegar no ponto de ter as nossas percepções igual aqui na vida material e depois, se nós tivermos purificado bem o nosso perispírito, nós vamos adquirindo pureza e amplitude das nossas percepções, caso contrário, ficamos estagnados naquele ponto onde nós mesmos paramos por nossa própria escolha, por nossa própria vontade. Objetarão, talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos e eis nos informais de que ainda sofremos. Nós vamos sofrer se não estivermos bem desmaterializados, se não estivermos bem conscios da nossa vida no plano espiritual. A vida no plano do espírito é uma vida que nós temos que seguir os padrões estabelecidos pelos nossos protetores e mentores naquele momento. E assim que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos acendendo a um plano espiritual maior, nossas percepções ampliam e se modificam. Portanto, nós poderemos até ver um pouco do futuro e um pouco do passado dentro dos limites estabelecidos pelos nossos protetores e dentro das nossas possibilidades de entendimento e raciocínio. Conforme já contamos, as pessoas que tiveram a percepção foram contar para um familiar e o familiar ficou preocupado, ficou muito tenso porque não conseguia compreender aquelas situações, aqueles fatos. Desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Assim pode dar-se que continuemos a sofrer e muito por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Depende de como nós nos enteramos, depende de como nós agimos, depende de como nós interagimos com os nossos protetores, com nossos mentores e com as nossas relações entre os espíritos ali presentes. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. como nós não somos vigilantes o bastante e não tomamos providência o bastante para nos mantermos serenos, vigilantes e atentos com os fatos, nós acabamos por contrair, por sentir e por passar por determinadas sensações e situações no mundo dos espíritos porque ainda não aprendemos a amar e a perdoar decentemente. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Precisamos aprender, então, a vivenciar a vida aqui com mais amor, com mais responsabilidade, com mais respeito. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gozos e modestos nos desejos, há muita tribulação e se forraria. Muitas das vezes nós falamos em mas isso era culpa dos meus obsessores. Não, isso era culpa do seu despreparo, da sua invigilância, da sua falta de respeito, porque se nós tivermos consigo mesmo, falta o respeito consigo mesmo, porque à medida que a gente começa a entender que temos que nos respeitar, que temos que nos entender, que temos que compreender nossos desejos, nossas vontades, nossos impulsos, nós começamos a nos melhorar, a nos aperfeiçoar. Tudo na nossa vida passa pelo crivo da nossa razão, do nosso bom senso, da nossa sensação. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos nos melhorando, nós vamos, então, construindo um mundo melhor para nós. o mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos, porque passas, são sempre consequência da maneira com que viveu na Terra. Certo? Já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever aquelas. Não sofre da doença, mas sofre de uma sensação incômoda, desagradável e maléfica, porque não soube experimentar o respeito por si mesmo. E todas essas doenças é ou porque não procurou o tratamento certo, mas antes de procurar o tratamento certo, a pessoa tomou ações e atitudes que o levou a adoecer. Então, um pouco mais de vigilância, um pouco mais de domínio sobre os impulsos alimentares, impulsos sexuais, impulsos do dia a dia, livra o homem de muitos problemas de saúde aqui e acolá. Vimos que se eu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosa as sensações, experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. então, tudo na nossa vida aqui, tudo nas nossas ações e nossas atitudes, nós temos que prestar atenção porque podem ser causa de nossas próprias ações que temos aqui na vida. Então, nós tomamos determinadas ações, tomamos determinadas atitudes aqui na vida e elas vão ser transportadas para o mundo espiritual. Vimos que se eu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosa a sensação experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Então, nós temos que estar aqui procurando viver mais a vida espiritual, procurar mais as sensações do espírito, procurar mais a sublimação dos nossos sentimentos e, principalmente, entender a vida no mundo espiritual. Porque se nós não procurarmos entender a vida no mundo espiritual, vamos ficar sentindo toda a sensação da vida física e vamos passar mal. vamos sentir mal, porque a vida física nos traz perigosas sensações. Ele tem o livre arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem. nossa, aqui nesse slide tem a síntese de tudo que nós precisamos fazer para nos aperfeiçoarmos, para sermos melhores. Então, tendo o livre arbítrio, nós devemos ter também a capacidade, aliás, não devemos ter a capacidade, temos que desenvolver a capacidade de dominar as nossas paixões, contornar e controlar nossos ciúmes, educar nosso orgulho para fazer com que ele trabalhe a nosso favor, transformar o egoísmo em altruísmo e purificar o tempo todo mantendo bons sentimentos e a prática do bem. Olha que maravilha que a doutrina espírita nos traz. E a Ana Barilova nos diz que controle sua mente, eduque seus conflitos e evangelize seus sentimentos. Se nós fizermos as três coisinhas, nós estamos fazendo exatamente isso aqui, purificando-nos para entrarmos no mundo espiritual melhor do que sairmos e cada dia nos tornarmos melhores. Se alguém te faz raiva e te deixa muito incomodado, desligue-se daquilo ali. Vamos caminhar em paz, construir o sentimento de paz. Não ligue as coisas deste mundo, importantes e que não merecem. Então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria e, quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá as influências. as coisas que nós sentimos aqui, os sentimentos que nós carregamos aqui na terra, tem que ser depurado, sutilizado, para chegar no plano espiritual, não sofrermos as consequências daquilo que nós não podemos sentir. Criarmos, então, a condição de paz e alegria e felicidade do ponto de vista do espírito e não do ponto de vista da matéria, do ponto de vista do altruísmo e não do egoísmo, porque senão ficaremos presos às sensações do corpo físico. Altruísmo e auxílio ao próximo prática do bem nos leva a desmaterializar mais e estarmos mais felizes. Lógico. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecidos. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido do corpo e não a alma sentir-se afeliz por se haver libertado deles e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Será que conseguimos isso tão facilmente? Lógico que não. é um esforço constante que nós temos que fazer para que não levemos nenhuma recordação dolorosa para o mundo espiritual temos que fazer todo um trabalho temos que fazer todo um exercício para nos purificarmos para nos melhorarmos para estarmos melhor aqui no corpo físico compreendendo as coisas espirituais para quando sairmos daqui deixar aqui aquilo que é do corpo físico e subirmos com a alma liberta e com a consciência tranquila porque fizemos o bem porque trabalhamos no sentido melhor que procuramos fazer o melhor porque procuramos desenvolver os melhores sentimentos isso vai fazer a grande diferença interrogamos aos milhares espíritos que na terra pertenceram a todas as classes da sociedade ocuparam todas as posições sociais estudamos todos os períodos da vida espírita a partir do momento em que abandonaram o corpo acompanhamos passo a passo na vida de além túmulo para observar as mudanças que se observam neles nas suas ideias nos seus sentimentos e sob esse aspecto não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos precisos elementos de estudo aqueles que levaram a vida mais vulgar saíram daqui já opa estou livre vou chegar para o mundo dos espíritos livre dos meus problemas físicos não quero nem saber do corpo físico mais mas aqueles que tinham certos cargos certa importância dentro da sociedade que tomavam atitudes que demonstravam poder que demonstravam as suas potencialidades humanas de egoísmo de orgulho de arrogância de vaidade esses sim deram vasto material de estudo para Kardec porque eles tinham mais coisas a serem trabalhadas ora notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho seguir o bom caminho seguir a boa instrução a boa intuição saber aproveitar o tempo aqui para se aperfeiçoar para se proteger para se tornar uma pessoa melhor isso vai fazer a grande diferença para a nossa existência para a nossa vida deduz-se daí que aos que sofrem isso acontece porque o quiseram que portanto só de si mesmos se devem queixar quer no outro mundo quer neste o sofrimento é inerente a alma que cometeu erros perante a lei divina e se a pessoa cometeu erro perante a lei divina tem ou não tem obsessor ele tomou os erros ele assumiu os erros por isso nós temos que ter sempre a responsabilidade por isso nós temos que ter sempre a consciência de que temos que cumprir bem o nosso dever cumprir bem as nossas atitudes as nossas ações fazendo o possível por nos melhorarmos por nos tornarmos melhores todos nós somos filhos de Deus todos nós temos a necessidade de trabalharmos intimamente para que o bem esteja sempre presente em nossas vidas para que as forças do amor nos impulsionem para as realizações superiores da alma que a paz do divino mestre esteja sempre nos envolvendo para que saibamos escolher bem as nossas provas e suportar bem as nossas expiações escolha das provas questão 258 quando na erraticidade antes de começar a nova existência corporal tem o espírito consciente e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar e nisso consiste o teu livre-arbítrio mas reencarnando nós esquecemos então as determinadas provas nós lembramos ou melhor nós vamos seguindo intuitivamente ou instintivamente normalmente o casamento a profissão e o gênero de morte essas três são mais ou menos delineadas no plano espiritual eu digo mais ou menos porque dependendo da sua conduta aqui você pode ir para um caminho ou para o outro e aí dá tantos desatinos como nós vemos na humanidade mas se a pessoa estiver bem sintonizada bem protegida ele vai ter esses esses três segmentos que é como se fosse um destino mas não é aquela coisa fixa é bom entender isso que é o casamento a profissão e o gênero de morte a gente vai ver mais para frente vamos lá letra A não é Deus então que ele impõe as tribulações da vida como castigo nada ocorre sem a permissão de Deus porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo e de agora perguntar porque decretou ele esta lei e não aquela dando ao espírito a liberdade de escolher Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem tudo tem a permissão de Deus e aqui os espíritos nessa época não dava para aprofundar mais mas na série de livros Nosso Lar mostra-nos André Luiz que tem aqueles gestores da nossa vida aqui embaixo que vão delineando mais ou menos como que nós devemos passar de acordo com o nosso karma com os nossos débitos passados então a gente tem aqui mais ou menos aquilo que precisamos para seguirmos nosso processo evolutivo eu sempre coloco mais ou menos para não ficar uma coisa taxativa impositiva porque existe acidente de percurso sim é segunda vontade de Deus se aconteceu porque Deus permitiu mas as vezes é imprudência dos homens então se a gente falar tudo é igual tudo segundo a vontade de Deus tudo está previsto então existe um destino fixo e nós temos que tirar isso então tem um padrão que nós deveríamos seguir mas no meio desse caminho tem pedras tem espinhos tem caco de vidro e você tem que saber desviar deles e lembrando que as flores mais belas o caule tem espinho nada lhe estorva o futuro aberto se lhe acham assim o caminho do bem como do mal se vier a sucumbir restalear a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito por isso que eu coloquei mais ou menos está vendo então tem o futuro nos pertence e nós vamos vivenciá-lo de acordo com as conquistas que tivermos aqui no presente então se você quer conquistar o futuro saiba que você tem que viver bem aqui o presente e o presente aqui está amarrado no passado então o passado berra em nossa consciência e o futuro sussurra você tem que afinar o dial da sua percepção para você ouvir os sussurros do futuro ou seja fazer o bem trabalhar intimamente por se melhorar evitar contribuir com as notícias falsas com as mentiras do mundo tudo isso vai estar te ajudando a se melhorar demais cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da do homem se um perigo vos ameaça não foste vós quem o criou e sim Deus vosso porém foi o desejo de a ele vos expordes por haverdes visto nisso um meio de progredir e Deus o permitiu tem um perigo você tem como se proteger dele ou você quer se expor a esse perigo então se você está em uma cidade onde as autoridades dizem que você tem que tomar medidas de segurança x y z e você segue essas medidas de segurança você está respeitando as leis dos homens e também é de Deus porque temos que ter disciplina agora você tem que tomar medidas x y z você toma a b c o inverso da situação que você tem que tomar o risco é seu não é Deus que vai te castigar você quis correr um risco que Deus permitiu que existisse naquela região mas você tinha como se proteger e você não se protegeu vou dar um exemplo você viu uma colmeia cheia de mel e você quer tirar o mel a prudência manda que você tem que ter um fumegador você tem que ter aquele macacão apropriado para se aproximar das abelhas com a roupa largona bem larga com todas aquelas proteções aquela aqui na frente aquela tela mas eu fui um fumegador para você acalmá-las aí você chega e fala não, o que é isso são as picadinhas eu vou lá tirar o mel o que é da vontade de Deus que as abelhas te juntam todos te morram picam e te matem ou que você usa proteção usa da sua inteligência para criar proteção para tirar o mel então nós temos que saber escolher as ações que nós vamos tomar nós temos que pensar nas ações que vamos tomar naquilo que vamos fazer se nós não procurarmos entender isso nós nos complicamos é necessário tomarmos as medidas compatíveis com as nossas necessidades de aperfeiçoamento com as nossas necessidades de crescimento portanto se você quer tirar o mel use a roupa de proteção adequada use o ferramental adequado e aí você vai correr muito menos risco e vai colocar as pessoas também em menor risco certo aí você fala assim é fácil eu vou lá faço uma fogueira na boca da colmeia elas morrem todas e eu tiro o mel é permitido matar então nós temos que tudo nós temos que ter a prudência tudo nós temos que medir o lado pró e o lado contra para nós termos total segurança de agirmos com segurança esse é o ponto chave que nós temos que entender para vivenciarmos bem a nossa vida aqui na terra a nossa experiência aqui na terra questão 259 do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que devo sofrer seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós as previmos e buscamos todas não porque não escolheste e previste tudo o que vos sucede no mundo até as mínimas coisas escolheste apenas o gênero das provações as particularidades ocorrem por conta da posição em que vos achais são muitas vezes consequências das vossas próprias ações o que nós explicamos anteriormente deixa para nós uma boa visão dos fatos de como podemos interferir positiva ou negativamente a nossa própria existência nossa própria reencarnação porque as coisinhas menores no meio do caminho não foi Deus que colocou para nós faz parte do processo de vida aqui na terra então um momento que tem algum tipo de doença que tende a se estender como uma pandemia você vai caminhando para uma estrada você tem você viu que a chuva está muito intensa você vê um posto de gasolina em vez de você parar ali você quer continuar correndo risco então tem determinadas situações que o bom senso tem que falar mais alto ah não está previsto no meu carma eu vou continuar não tentarás o senhor teu Deus escolhendo por exemplo nascer entre malfeitores sabia o espírito a que arrastamento se expunha ignorava porém quais os atos que viria a praticar esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio sabe o espírito que escolhendo tal caminho terá que sustentar lutas de determinadas espécies então quais as lutas que você tem que passar reencarnado aqui ali ou acolá cada lugar que você está reencarnado tem o tipo de padrão que você vai encontrar o tipo de adversidade se você reencarnou no Brasil você tem um compromisso de início com a fé segundo você terá que lutar com muitas dificuldades se você reencarna na Rússia você vai ter que ter muita disciplina e vai ter que saber como se conduzir dentro da sociedade se você se reencarna na Europa você vai estar exposto a uma série de riscos em nome de uma liberdade que talvez não seja compatível com a sua evolução sofrer um desses riscos como o aborto livre por exemplo se você reencarna nos Estados Unidos também você tem uma porta aberta para cometer uma série de erros que pode complicar suas futuras reencarnações então em cada um desses países tem um lado positivo logicamente que tem e tem aqueles lados que exigem de você uma posição mais firme porque senão a visão que nós temos dos países como ser humano encarnado é uma o que os espíritos tem é outra portanto a fila para reencarnar na África é muito maior do que para reencarnar em qualquer outro país sabe portanto de que natureza serão as necessidades que se lhe depararão mas ignora se se verificará este ou aquele êxito os acontecimentos secundários se originam da circunstância da força mesma das coisas previsto só são os fatos principais os que influem no destino eu tinha um colega de trabalho que ele nasceu dentro de uma comunidade carente no Rio de Janeiro e ele ficava muito nervoso com muita raiva porque dos colegas dele de escola poucos tinham estavam vivos ele estava com trinta e poucos trinta e dois anos trinta e três anos então a maioria dos colegas dele de escola homens e mulheres já haviam morrido antes dos trinta e três anos se imaginem de uma sala de aula de trinta crianças que como eles estudaram na mesma escola então foram da primeira série até terminar o segundo grau dessas trinta só tinham os quatro ou cinco vivos qual o gênero de risco que eles estavam expostos e qual caminho eles seguiram por que ele estava vivo ele optou por estudar ele optou por obedecer os pais ele optou por seguir uma porta mais estreita que tinha dentro da comunidade os outros por várias circunstâncias que não nos cabe julgar entraram pela outra porta e acabaram mortos pelo as mais variadas formas de eliminar a vida que tem dentro dessas comunidades carentes então não compete a nós fazermos julgamento quem julga é Deus e quando a gente foi mostrando para ele a doutrina espírita explicando para ele a proteção espiritual e o mérito que ele tinha tido de sintonizar com o bem ele deveria agradecer a Deus e orar pelos amigos dele que tinham perecido porque eles não tiveram essa força íntima e portanto a responsabilidade dele de ajudar aos que estavam na retaguarda era maior porque ele teve um entendimento ele teve a compreensão e a partir dali então ele teve que começar a tomar as devidas ações as devidas atitudes para se educar mentalmente para tirar aquela revolta do seu coração porque ia muito mais contra ele do que a favor já que ele tinha vencido a primeira etapa das dificuldades e assim é com todos nós vencemos uma etapa vamos estender as mãos vamos ajudar vamos mostrar às pessoas o caminho que devem seguir o caminho que devem procurar conquistar para se melhorarem para estarem melhores se tomares uma estrada cheia de sucos profundos sabe que terás de andar cautelosamente porque há muitas probabilidades de caíres ignoras contudo em que ponto cairá e bem pode suceder que não caias se fores bastante prudente se ao percorreres uma rua uma telha te cair na cabeça não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz olha que interessante colocação você vai caminhando para uma rua cheia de buraco para uma estrada sinuosa cheia de buraco se você cai é porque você não foi prudente mas você pode passar até o final sem cair num dos buracos é a mesma forma se você andar na rua cair uma telha na sua cabeça não é porque estava nos seus desígnios uma série de fatores aconteceram para que aquilo ali se sucedesse então tem coisas muito estranhas mas tem uma coisa interessante nós conhecemos a história de uma freira ela tinha um câncer no cérebro e ela procurou fazer os tratamentos naturais porque pelo meio químico não tinha saída ela foi fazendo vários tratamentos naturais ficou curada do câncer no cérebro e ela ficou muito feliz foi ajudando comentando com a comunidade dela tornou-se uma grande divulgadora da homeopatia passado dois anos ela estava fazendo a caminhada pelo interior do nordeste sentou à sombra de um coqueiro um coco lhe cai na cabeça e ela morre e aí a gente sempre comentava ela lutou tanto para se curar e um acidente levou à fatalidade da morte ou seja aí a gente vê entende pela doutrina espírita cumpriu-se o tempo dela não precisava dela ficar mais então partiu agora não dá para a gente falar que está no destino dela isso ou aquilo a gente tem que entender que todos nós temos um tempo para ficar aqui e ali cumpriu-se a alegria dela de ficar curada a alegria dela de ajudar as pessoas a entenderem que existia uma possibilidade de cura com as terapias naturais ajudou muita gente e chegou o momento dela partir chegou o momento dela ir voltar para o mundo espiritual voltar para junto daqueles realmente lições afins e para o mundo real do espírito questão 260 como pode espírito desejar nascer entre gente de uma vida forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu pois bem é necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo preciso é que ele se ache em contato com gente dada a prática de roubar se você está junto com aquelas pessoas que acham comum roubar acha comum passar a perna no outro e você não faz isso você cresce você conquista você ganha agora você consegue sair ileso de um grupo que age assim da mesma forma promiscuidade da mesma forma tantos outros vícios humanos fumar beber usar droga não querer trabalhar ou seja são várias situações que o espírito é colocado dentro daquela família para ele superar-se da mesma forma tem aqueles que nascem ali como missão de orientar os outros a não cometer os mesmos erros no livro se não me engano os mensageiros tem um senhor que os mensageiros são missionários da luz é um dos dois livros um senhor que ele vai ser visitado por André Luiz e a equipe que com ele estava e vê que os filhos eram todos o senhor tinha vários filhos eram mais de cinco filhos eu não me lembro o número exato agora e ali o importante é o conteúdo da história e ali aqueles filhos cada um fazia uma traquinagem diferente não gostavam de trabalhar roubavam bebiam porque na época não tinha tráfico de drogas então era era bebida cigarro roubou roubos começavam a trabalhar roubavam alguma coisa e paravam de trabalhar e um era sério idôneo e uma menina também muito meiga muito delicada e a mãe já havia morrido e aí o mentor do livro comenta com André Luiz esse senhor era o chefe de um bando de salteadores ele reencarnou e todos vieram com seus filhos e esse casal de filhos que você vê eles vieram para o ponto de equilíbrio para ajudar ao pai que tinha se arrependido e aos irmãos que precisavam de alguém que lhes dessem um norte que lhes dessem um ponto de referência moral para seguirem seu processo de caminhada seguir a sua evolução então como a gente vê tudo tem uma razão de ser quando a gente vê pelo ângulo dos espíritos logicamente conforme lá explicado no livro naquela encarnação eles não tomaram consciência até aquele momento e alguns iam tomar mais para frente com as circunstâncias da vida e outros só na próxima reencarnação então nós queremos as coisas assim para ontem mas tudo que a gente faz é para depois de amanhã colocando filosoficamente em termos de conquistas espirituais Letra assim se não houvesse na terra gente de maus costumes o espírito não encontraria em meio apropriado ao sofrimento certas provas e seria isso de Last Masters é o que ocorre em mundos superiores onde o mal não penetra eis porque nesses mundos só há espíritos bons fazei que em breve o mesmo se dê na terra tem aquela frase procure deixar um mundo melhor para os seus filhos mas também procure fazer com que seus filhos sejam melhores para o mundo se nós entendermos bem essa máxima entenderemos essa questão como será num planeta mais evoluído 50, 100 anos na nossa frente mil anos na nossa frente dá para imaginar? se hoje se de 2000 para cá nós desenvolvemos tecnologicamente tão intensamente imagine um país 50 anos na nossa frente ele estaria no ano 2070 estamos fazendo uma comparação quantas tecnologias quantas conquistas então nós precisamos começar a entender por um por um ângulo macro por um ângulo maior as nossas possibilidades evolutivas as nossas possibilidades de crescimento espiritual questão 261 nas provações porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas tem que se achar em todas as circunstâncias que possa excitar-lhe orgulho a inveja a avareza a sensualidade etc certo certo que não pois bem sabéis haver espíritos que desde o começo tomam o caminho que os eximes de muitas provas aquele porém que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos que o insum pode um espírito por exemplo pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida então conforme seu caráter poderá tornar-se avaro ou pródigo egoísta ou generoso ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade daí não se segue entretanto que haja forçosamente passar por todas estas tendências da mesma forma o espírito pode pedir a pobreza e adquirir essas características também de acordo com seu caráter pode ser avaro querer juntar cada centavo para ficar rico e acabam ficando alguns mas depois no plano espiritual tem as consequências conforme está lá no livro Céu e Inferno o pródigo que gasta tudo de qualquer maneira e acaba ficando pobre não tem controle sobre aquilo que tem os egoístas quantos a gente vê pobres egoístas assim como vemos ricos ou seja o defeito não está em você ser rico ou ser pobre o defeito está no caráter do espírito e a questão dos gostos da sensualidade a pessoa pode estar na pobreza e enveredar para os caminhos da sensualidade por outros interesses por outros objetivos ou seja nós temos que moldar nosso caráter para passarmos pelas tentações e não sucumbirmos a ela não importa em que condição social nós estejamos isso que é importante para nós para não cairmos nas tendências inferiores e acabar nos ferindo espiritualmente falando prejudicando a nossa evolução então cada um de nós tem que tomar uma atitude tomar uma ação para se corrigir para se educar para se melhorar questão 262 como pode o espírito que em sua origem é simples ignorante carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha Deus lhe supre a inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir como fazeis com a criancinha deixai-o porém pouco a pouco à medida que o livre-arbítrio se desenvolve Senhor de proceder à escolha e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se Deus lhe supre a inexperiência traçando-lhe o caminho que deve seguir como fazeis com a criancinha deixai-o porém pouco a pouco à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve Senhor de proceder à escolha e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho por desatender aos conselhos dos bons espíritos a isso é que se pode chamar queda do homem olha que interessante tem muita informação dentro dessa questão quando ele fala Deus lhe supre depois no final ele mostra que os bons espíritos vão dando conselho então os bons espíritos são aqueles ministros de Deus entre os homens cada um na sua gradação na sua potencialidade na sua possibilidade para orientar os caminhos dos espíritos logicamente se você parar para pensar numa terra de três mil anos atrás um grupo pequeno de espíritos era um espírito já com um processo evolutivo muito bom assessorado também por espíritos assim conforme o tempo vai caminhando o número de espíritos na terra vai aumentando com a população vai aumentando e como a terra era prova e expiação apenas alguns tinham o norte a seguir alguns tinham um caminho direcionado para o bem nós vamos ver Ciro II Akhenaton grandes nomes da política da gerência do mundo e com um índice de bondade de sabedoria muito grande mas também nós vamos ver Cambizes vamos ver Roenheb vamos ver outras autoridades romanas que faliram e falharam feio assim como tantos outros que acertaram mas eles tinham o poder na mão e os ímpetos naturais daquela época daquele povo daquelas pessoas que estavam em torno deles e principalmente dos espíritos que os assessoravam quem já leu a sequência de livro do Emmanuel que nos conta a vida dos primeiros cristãos os espíritos que ficavam assediando aquelas pessoas eram gente boa não é? é assim que a gente fala ou seja eram espíritos que estavam num processo de conflito íntimo muito grande e achavam bonito a violência as mortes os assassinos cruéis até que eles começam a despertar para o bem seguir conseguir captar o pensamento dos bons espíritos se arrependerem tomarem fastio nojo daquelas situações violentíssimas e ali perde a graça aquele circo romano começam a dar valor a outros valores a outras coisas e a partir do momento que o império romano aceita o cristianismo o circo já não tinha mais aquela graça de antes de matar pessoas adquiria-se um outro contorno uma outra característica ou seja o processo evolutivo da terra de 3 mil 2 mil anos atrás eram de espíritos com condições evolutivas àquele mundo quando você traz para mil anos e depois para mil e 500 anos para mil anos atrás e para 500 anos atrás aí você vê que já começa a ter algumas melhoras mas ainda tem muita maldade aí quando chega agora no ano 2000 há um grande trabalho de reconstrução de espiritualização da humanidade há também as forças que tentam puxar para trás o número de guerras no mundo são mínimos e começa então uma nova fase esperamos que da agora para frente a fase de pacificação do mundo se torne mais evidente se torne mais caracterizada nos corações humanos demonstrando o processo de crescimento evitando assim as quedas que existiram muitas em todos os níveis procuremos de agora em diante observar as nossas ações procurar nos evangelizar estudar o evangelho porque estudar o evangelho é o momento de conscientizar a consciência e aí a gente começa então a se redimir a se melhorar a se aperfeiçoar letra A quando o espírito goza do livre-arbítrio a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade ou essa existência pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus Deus sabe esperar não apressa a expiação todavia pode impor certa existência a um espírito quando este pela sua inferioridade ou má vontade não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil e quando vê que tal existência servirá para purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação a questão básica que nós temos que entender é o seguinte os espíritos estão no plano espiritual quem gerencia esse plano espiritual são grupos de espíritos cada um na sua hierarquia conforme nós vemos em nosso lar tem um grupo de espíritos superiores que gerenciam a cidade a partir do ministério da união divina e tem aqueles outros que vão tendo cada um a sua função por exemplo Narcisa era enfermeira-chefe assim como Lízias ele tinha a função de ser um visitador ele passava conversava com as pessoas que estavam lá internadas com os espíritos que estavam lá internados e cada um ali tinha uma função dentro da cidade obedecer numa hierarquia onde os mais sábios os mais evoluídos comandam e coordenam com a expressão da bondade da justiça e da responsabilidade a gente pode ver então que na hora de reencarnar tem um departamento que dá um norte para que lado você pode seguir qual caminho que você pode até o tipo de corpo que você vai ter as doenças que você vai precisar para reparar erros do passado tudo isso bem avaliado por engenheiros siderais que vão dar um norte para cada um de nós tudo bem aí você vai falar assim e Deus Deus ajuda os homens pelos próprios homens ajuda os espíritos pelos próprios espíritos de acordo se assim como Clarencio que era na época do livro Nosso Lar o administrador de Nosso Lar ele obedecia aos seus superiores que obedeceriam outros superiores até chegar a Jesus certo? ou talvez Clarencio obedecia diretamente a Jesus não sabemos certo? então isso é importante para nós entender que tem uma hierarquia que vão sendo ajudados os espíritos que ficam apegados ao mal chega um momento que a espiritualidade se reúne e diz basta e eles tem técnicas e técnico o suficiente para resgatá-los das suas regiões inferiores e impor-lhes as encarnações que forem necessárias então o mal tem uma liberdade de ação até um limite onde o nosso padrão vibratório diz não passe daqui já que estamos nossas dívidas agora precisamos de uma nova diretriz um novo rumo a seguir e aí a espiritualidade superior dá esse caminho esse norte para nós seguirmos e esse espírito que estava aprontando fazendo as suas organizações macabras do mal são levados a reencarnar na condição mais apropriada ao seu resgate e aí vai uma infinidade de possibilidades que a gente não cabe aqui fazer essa análise nesse momento questão 263 o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? não muitos acreditam na eternidade das penas o que como já se vos disse é um castigo no livro O Céu e o Inferno tem uma série de exemplos de espíritos que achavam que estavam na eternidade porque o sofrimento 10 minutos de sofrimento é totalmente diferente de 10 minutos de uma conversa com um grande amigo uma conversa agradável quando você olha já passou uma hora e a gente nem viu e quando você está em uma situação desagradável 5 minutos parecem a eternidade só estamos dando um exemplo didático para a gente poder entender como que os espíritos interpretam esse sofrimento e lembrando que para os espíritos saírem do sofrimento eles têm que demonstrar arrependimento mas principalmente fazerem oração mesmo que façam oração de boca para fora é uma oração que vai dar-lhes um norte para que eles possam entender o processo que está acontecendo com eles pedirem ajuda serem resgatados serem levados para as instâncias de refazimento que existem aos montes no plano espiritual e a partir dali de acordo com as suas condições íntimas ele vai continuar seus estudos ou vai entrar na equipe de trabalho ou volta para a reencarnação a cada um segundo as suas condições e necessidades questão 264 que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas as que o levam a expiação destas e a progredir mais depressa uns portanto impõem a si mesmo uma vida de miséria e privações objetivando suportá-las com coragem outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem muitos finalmente se decidem por experimentar as suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício e cada um com a sua luta íntima imagine dentro de uma comunidade conforme lá no Rio que tem aquelas comunidades carentes enormes quantos espíritos estão ali passando pelas suas provações redentoras aí você fala assim e aqueles que vão para o caminho errado e você tem certeza que o caminho dele foi tão ruim como a gente pensa talvez eu vou avaliar a ficha dele olha só fez isso talvez e as vezes a gente que está achando que está muito bem aqui elas vão falar assim nossa só fez isso vira a diferença um só fez isso está bom demais e o outro só fez isso está muito pouco então não nos cabe fazer julgamento segundo as condições sociais segundo as condições que nós vemos externamente com os nossos olhos humanos deixemos para que a espiritualidade superior faça o julgamento e aqui busquemos ser o mais solidário possível sermos o mais amigos possível e trabalharmos da melhor forma possível para que o bem possa ser feito para que o bem possa ser estabelecido nos corações humanos há sem dúvida mas não somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido a prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente a questão moral é uma coisa assim que os espíritos falam o tempo todo trabalham o tempo todo e nós precisamos entender que nós estamos na terra um planeta de provas e expiações onde algumas intoxicações podem mudar gravemente a nossa conduta portanto no parágrafo 212 do organon a anima deixou claro que o remédio só cura se ele interferir na mente da pessoa mudando sua disposição mental emocional moral comportamental ou seja o remédio tem que mudar disposições íntimas da pessoa para poder curar uma doença física então muitas das vezes quando a gente fala assim a doença física é a cura da alma certo mas a doença física está reportando-nos as tendências daquela pessoa onde ele tem que retrabalhar onde ele tem que começar a tomar certas atitudes certas ações isso fica muito claro para um hemopato experiente que entende o processo então nós temos que ver aqui que nós temos doenças que nos levam a estar em várias situações éticas e morais ao longo da nossa existência temos também as influências espirituais baseado num conjunto de forças e situações que no caso da gente abordar nesse momento então são duas situações a influência física de intoxicações que mudam nossa mente e a influência espiritual da ação de espírito e quando combina as duas acaba muitas das vezes redundando em loucuras ou crimes ou outras coisas mais às vezes é um crime que não é crime aos olhos dos homens aqui na terra mas vai responder perante as leis divinas por isso a terra é provas e expiações por isso nós temos que estudar o evangelho para conscientizar a nossa consciência para amenizarmos as nossas atitudes as nossas ações e com isso dominarmos nossas paixões conforme está previsto ali falando do domínio das paixões cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno chega no plano espiritual vai ficar naquelas instâncias de sofrimento e purgação chamado de umbral umbral subdividido em muitas casas e muitos abrigos de almas sofredoras até que ele comece a despertar o arrependimento ser levado para a instância de refazimento organizada com escolas hospitais para que ele comece então a entender o seu processo de individualização de auto-perdão e de interesse em fazer o bem individualização auto-perdão interesse em fazer o bem é que vai dar um caminho para que ele siga com mais segurança e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações quando a gente vê no filme Nosso Lar ou no livro Nosso Lar o André Luiz apesar da sua condição social ele desencarna fica na região inferior de sofrimento por um tempo oito anos e ele não viu o tempo passar ele sabia que era uma eternidade de sofrimento até que ele faz uma oração depois ele fica gostosamente lá no leito do hospital passeando na cidade até o dia que ele desperta que tinha que fazer alguma coisa e isso ele perdeu mais dois anos então foram dez anos para ele tomar consciência da sua individualidade e da necessidade de fazer o bem se você teve contato com a doutrina espírita que procurou se instruir com a doutrina espírita você pode reduzir esse seu tempo porque você vai despertar de uma forma melhor porque os espíritos vão chegar para você e falar assim olha vamos começar a trabalhar já está noce a trabalhar eles esperam que você desperta mas tem aqueles que falam aquelas famosas histórias na lata chega assim você não acha que tem que trabalhar não? então vai ter várias situações que nós temos que saber mas não é muito mais interessante nós pedirmos para trabalhar nós chegarmos consciente quando que eu vou poder começar a trabalhar em que eu vou poder começar a trabalhar não seria mais interessante mais importante? esse é o ponto básico então no momento que você pede ajuda é o momento que eles te estendam as mãos e vão ser ajudados vão ser socorridos vão ser amparados até então você está apenas no estágio de sofrimento no estágio de consciência adormecida sem entender o processo que te faz te conduz à perfeição e durante muito tempo os espíritos saíam dessas regiões e iriam reencarnar passando assim pelos grandes sofrimentos ou cometendo grandes desatinos hoje existe mais vigilância para reencarnar depois de uma certa preparação na maioria dos lugares questão 266 não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? todos nós gostaríamos né? pode parecer-vos a vós ao espírito não logo que este se desliga da matéria cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar por isso que nós de vez em quando a gente comenta que a fila para reencarnar nos chamados países ricos é pequena e para reencarnar nos países miseráveis a fila é gigantesca precisamos compreender que a visão do espírito quando ele entende as suas reais necessidades evolutivas é muito diferente e além do mais existe uma questão chamada compatibilidade fluídica se você estiver dentro de certos padrões vibratórios você vai precisar de um corpo muito resistente de uma mãe que tem um corpo muito resistente para te ajudar a moldar um corpo melhorzinho então se você quer reencarnar na finlândia loirinho de olho azul você tem que se esforçar para se purificar não quero dizer que todo mundo que reencarna na finlândia é um espírito puro longe de dizer isso estou dizendo as condições que você quer exigem de você certas preparações íntimas para que você reencarne da mesma forma nós vamos encontrar na África verdadeiros missionários do amor espíritos que estão lá extremamente dedicados ao próximo extremamente dedicados à transformação daquele ambiente para melhor certo? ou seja as nossas condições psíquicas vão determinar como nós vamos agir como nós vamos interagir e também as nossas necessidades aí a pessoa pensa assim lá na finlândia é tudo muito bem organizado se é muito bem organizado lá tem espíritos organizados lá tem espíritos que aceitam a disciplina porque tem que ter disciplina os países eslavos são muito disciplinados certo? a finlândia é um país pequenininho tem poucos tem poucos habitantes mas é um país muito rico em compensação nós vamos ver na África países também pequenos com poucos habitantes e com muita pobreza ah, então é porque não, não tem o porquê existe um fator cultural que vem anos e anos há mais de séculos que a finlândia é um país organizado e há mais de séculos os países africanos eram aldeias eram tribos depois da colonização segundo a história conta para nós de repente tinha uma coisa diferente a gente não sabe mas o que a gente vê na história eram tribos que depois da colonização começam a se organizar como estado como cidade como nação nós temos que entender que onde você vai reencarnar o que você vai levar para lá como você vai se comportar dentro daquela sociedade se a gente não entender isso a gente vai dar murro em porta de faca a gente ah, na Finlândia você não tem dor é muito bom é muito feliz reencarnar lá tem certeza? mas você tem disciplina para aceitar as regras de lá senão pode ser entediante reencarnar lá entenderam? aí você tem bondade suficiente para reencarnar na África e ajudar a África a progredir e evoluir? senão também você não vai poder reencarnar lá aí você vai ter que ir para onde? para outro planeta onde você reencarna no lugar X e Y não vai ser chicotada do mesmo jeito vai apanhar e sofrer do mesmo jeito apanhar que eu digo passar por expiações e provações dolorosas então é importante nós entendermos que nós temos que visualizar a nossa condição íntima para a gente estar num país X, Y ou Z aceitando as regras e impulsionando o progresso porque senão vai achar mas ali só tem espírito ruim lá só tem espírito ruim não todo local vai ter espíritos bons e espíritos ruins assim como tem na Finlândia espíritos ruins portanto tem cadeia tem lei tem na África também do mesmo jeito nós temos que aprender a viver o evangelho no coração nos nossos sentimentos os problemas sociais na terra em qualquer país você vai encontrar então a encarnação menos dolorosa não é estar lá num país muito organizado e também não é também estar na África num país pouco organizado nós temos que estar consciente da nossa individualidade consciente da nossa necessidade de melhorar no país A, B ou C espero que vocês tenham conseguido acompanhar meu raciocínio entender minha ideia de que não é onde você está que você vai ser mais ou menos evoluído é a sua condição íntima e o seu comportamento dentro daquele país assim também uma outra situação importante se os seus fluidos foram muito pesados você vai precisar de corpos fortes para receber você em um país muito frio doença crônica não vai sobreviver pessoas com doenças crônicas são poucos aí nos países duplicais vai estar cheio de pessoas com problemas de doenças crônicas entendendo isso nós vamos entender que o processo cármico e os processos de depuração do espírito estão interagindo o clima vai ajudar ou vai atrapalhar certas situações e também tem aqueles espíritos que vão encarnar aqui, ali ou lá simplesmente porque eles precisam passar por uma prova tal qual tem aquele local dá para fazer um seminário dá para a gente falar aqui dia inteirinho sobre o assunto e não vamos fechar o assunto não quero entrar aqui na polêmica de nascer com problema físico problema mental que aí uma outra história uma outra abordagem que nem todo o público vai entender vai aceitar nós temos que colocar até o exemplo que eu dei já tem muitas pessoas que não vão querer entender tudo bem mas vamos tentando ser claros para que as pessoas entendam que a condição íntima de cada um é que vai definir se você está numa encarnação dolorosa ou se você está numa encarnação satisfatória que está fazendo o bem está construindo o bem o livro O Céu e o Inferno tem muitos exemplos dessas situações sob a influência das ideias carnais o homem na terra só vê das provas o lado penoso tal razão que lhe parece natural sejam escolhidas essas que do seu ponto de vista podem coexistir com os gozos materiais já falamos bastante sobre isso aqui então a gente acha sempre as possibilidades de usufruir das coisas materiais dos benefícios das coisas materiais e muitas das vezes nesse raciocínio perdemos as coisas espirituais na vida espiritual porém compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos quanto maior o seu entendimento mais inexpressivos se tornam os sofrimentos terrenos Chico Xavier levou uma vida extremamente simples humilde recebeu um salário que dava para ele sobreviver e doou todo o seu trabalho todos os seus livros são mais de 400 livros todos dedicados ao próximo para ajudar o próximo e a gente vê às vezes outras pessoas que fazem de tudo para conquistar fortunas e mesmo deixando os outros na miséria na fome no sofrimento o equilíbrio das coisas são importantes assim pois o espírito pode escolher prova muito rude e conseguentemente uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto e às vezes as pessoas achando que vai se curar acabam se envenenando você tem que saber escolher o remédio tem que saber escolher que linha de pensamento vai levar você a ter verdadeiramente uma cura melhor isso aí é certo então na hora de você escolher sua reencarnação você tem que saber qual o tamanho da cruz que você aguenta carregar e os seus protetores saberão te dar bons nortes para que você não pegue uma cruz pesada demais e nem uma leve demais e ao chegar aqui fique atento no seu dial da intuição para que você siga com caminhos mais condizentes com o seu processo evolutivo aí tem gente a gente fala assim não mas eu não sou preparado ainda para isso só daqui umas três encarnações onde serão essas três encarnações talvez se você fizesse pelo menos dez por cento a mais você garantiria mais uma encarnação aqui mas você não quer fazer nem cinco você vai para o teu planeta inferior a esse não é isso que a gente está vendo se formos negligentes não tivermos não fizermos nada para evoluir vamos para planetas mais infelizes porque fomos reprovados não dá para ficar aqui aquele que tenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar a estrada florida conhece os perigos a que se arrisca mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito hoje não é descobrir um país hoje as pessoas querem descobrir um programa de computador que facilite a vida das pessoas que isso ali vai dar grande renda grande fortuna até isso mudou em menos de cento e cinquenta anos antes as pessoas queriam descobrir um país uma ilha uma terra distante e agora você tem que trabalhar estudar arrapefeiçoar seus conhecimentos quebrar a cabeça para montar um programa para você ganhar um bom dinheiro quem é da área da computação e assim vai cada profissão tem suas características a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular desde que se atenda a que os espíritos uma vez desprendidos da matéria apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-los quando nós estamos encarnados nós somos perigosos uma pessoa muito rica cada vez mais rico cada vez mais rico se torna uma das pessoas mais poderosas financeiramente do mundo e o que ele vai fazer com esse dinheiro se ele não tiver evangelização no seu coração se ele não tiver bons sentimentos ele vai patrocinar o que não deve e vai encontrar gente para pedir esse patrocínio e vai convencê-lo a fazer esse patrocínio agora aqueles que estão voltados para o bem eles vão procurar fazer o bem trabalhar para ajudar as pessoas a saírem da miséria a se corrigirem a se aperfeiçoar nos seus países então hoje eu li uma mensagem nas mídias sociais que dizia que um ex-presidente mandou uma mensagem para um presidente de um país falando o país X investiu suas fortunas em desenvolvimento e o que nós investimos nossas fortunas e fazia essa reflexão então um provediu cresceu aperfeiçoou e o outro podemos dizer até que retroagiu por isso a importância de evangelizar nossa mente para conscientizarmos a nossa consciência e entendermos a oportunidade de fazer o bem isso é um dever de cada um de nós tem um provérbio budista que diz que estudar e praticar as leis de Deus é uma obrigação de todo aquele que quer alcançar a sua libertação quem foge de Deus foge da própria libertação e pelo contrário cria cadeias cadeias e cadeias que o prendem aos mundos das coisas difíceis e complicadas então o ateu vai ter muita dificuldade tem ateu que faz o bem nós estamos falando de fazer o bem e fazer o mal e às vezes a religião é apenas um rótulo que a pessoa usa para se esconder das suas mazelas portanto toda cautela nós temos que ter que fazer uma autoanálise estou seguindo realmente o evangelho as minhas provas estão sendo construtivas para que o bem estabeleça na humanidade eis a grande questão divisa uma meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo após cada existência vem o passo vem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta a pessoa chega e fala assim eu sou o homem mais rico do mundo aí chega no mundo espiritual está lá a ficha de crimes cometidos fala olha aqui você cometeu todos esses crimes é só uma suposição tá gente e essas bondades aqui todas que você poderia fazer e você não fez ou também pode ser o contrário uma pessoa muito pobre chega lá comete muito crime e deixou de fazer bondade e vice-versa também vai encontrar o muito rico que fez muitas bondades e deixou de cometer crimes e existe muito pobre que cometeu muitas bondades e deixou de cometer crimes aqui nós temos que refletir o que eu estou fazendo por mim mesmo e para eu fazer por mim mesmo eu tenho que ajudar o próximo daí vocês submeterem voluntariamente a todas as institutos da vida corpórea solicitando as que possam fazer que a alcancem mais presto não há pois motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave não lhe é possível no estado de imperfeição em que se encontra gozar de uma vida isenta de amarguras ele o percebe e precisamente para chegar a fruí-la é que trata de se melhorar para nos tornarmos melhores nós temos que vislumbrar uma vida melhor entendermos que a nossa próxima existência pode ser muito melhor do que essa e trabalharmos para assim fazermos não vemos aliás todos os dias exemplos de escolhas tais que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua nem descanso para reunir haveres que lhe assegurem o bem estar se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs tem de vista melhor futuro se você quer esse melhor futuro como você vai agir como você vai trabalhar aqui agora agora preste atenção esse aqui é o melhor futuro espiritual o melhor futuro material ou o melhor futuro espiritual e material o ponto de equilíbrio em a grande jogada o ponto de equilíbrio é a meta que nós devemos procurar nortear nossos passos o militar que se oferece para uma perigosa missão o navegante que se afronta nos não menores perigos por amor da ciência ou do seu próprio interesse que fazem também eles se não sujeitassem a provas voluntárias de que eles advirão honras e proveito se não sucumbirem André Luiz conta a história de uns pilotos de aviões foram vários que testavam as caças e eles morreram no voo de teste o avião ia decolar tinha um detalhe que eles erravam e caíram até que descobriram que tinha que botar um compensador nos flaps e no aileron caiu vários aviões e vários pilotos que iam fazer a primeira prova morriam e num dos livros se não me engano missionários da luz o André Luiz relata-nos que aqueles espíritos passaram por esta expiação o eu brilho da vida eterna o livro eu não vou saber mas é importante a história eles passaram por aquela expiação porque eles deviam perante a justiça divina e precisavam ser promovidos no plano espiritual então a morte aqui na terra tem uma conotação para o mundo espiritual ela é sempre um resgate lembre-se que o gênero de morte é escolhido por nós ou pelos nossos protetores e a gente não fica sabendo para não sofrermos muito aqui na terra a que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória e os concursos não são também dados provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolheram e aí a gente vê quantos jovens um ah não eu tenho que ir para o futebol eu tenho que ir para o bazinho eu tenho que ir para a festa eu tenho que ir para a balada e o outro está lá estudando 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 aquele que ficou estudando passa em um concurso tem um bom emprego compra um carro bonito e aí o outro fica com inveja aí ele começa a desenvolver uma série de complexos íntimos porque ele não lutou e o outro correu atrás a escolha de cada um se assina um concurso público imagine ou qualquer concurso que você queira passar imagine nos aspectos espirituais da vida ninguém galga qualquer posição nas ciências nas artes na indústria senão passando pela série das posições inferiores que são outras tantas provas a vida humana é pois uma cópia da vida espiritual nela se nos deparam em ponto pequeno todas as peripécias da outra passamos aqui as provações que o mundo espiritual também passa nós temos que ser inteligentes não temos preconceitos no caso de estudar a ciência para descobrirmos as saídas mais práticas e assim vale para a área da saúde tentam sofisticar muito as coisas e as coisas vão se complicando e a homeopatia é tão simples resolve coisas tão complicadas de forma muito prática muito simples e muito objetiva e eficaz portanto temos que saber como estudar o que estudar porque as vezes passaremos passaremos aqui na terra uma encarnação inteira estudando 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 mas eu costumo dizer estudando motor de fusca para montar um computador não vai dar certo temos que saber se vai montar um motor de fusca ou um computador então o que você vai estudar ora se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas visando posição mais elevada porque não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas um incidente de curta duração de escolher uma existência árdua e laboriosa desde que o conduza a felicidade eterna o que você escolheu aqui na terra como você está caminhando aqui na terra nosso livro conteúdos transcendentes você vai encontrar muitas respostas para você mesmo para você se observar intimamente os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários uma vez que o homem é que caiba escolher a sua existência se semelham aos míopes que apenas veem aquilo em que tocam ou os meninos gulosos a quem se interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros é interessante que a gente quando é criança começa a pedir as coisas dos nossos pais eles falam assim eu não tenho dinheiro para comprar isso não tenho dinheiro para comprar aquilo até mesmo para a nossa própria educação às vezes não tem mesmo às vezes é para a nossa educação e a gente logo pensa eu quero ter uma fábrica desse doce para eu comer muito doce só que se você tiver uma fábrica de doce você não vai comer muito doce você vai enfarar vai te fazer mal você tem que ter uma boa dieta um bom equilíbrio na sua alimentação da mesma forma à medida que o espírito amadurece ele vai saber que comer muito doce faz mal ou seja muita facilidade na sua vida pode complicar a sua evolução espiritual e cada um sabe a força que tem cada um sabe as tendências e principalmente os amigos espirituais que virão caminhar com ele aqui na terra para ele seguir o caminho A, B ou C se vocês um dia que vocês se conhecerem a si mesmo vocês vão falar assim graças a Deus eu tenho esta vida com o jeito dessa forma simples para eu me complicar menos o viajante que atravessa profundo vale ensombrado por espesso nevoeiro não loga apanhar com uma vista a extensão da estrada por onde vai nem os seus pontos extremos chegando porém ao cume da montanha abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto o resta dele a percorrer e é interessante subnublina use luz baixa você não pode quebrar a regra se as situações estão muito tensas muito complicadas dobre sua atenção reduza sua velocidade e siga as regras da estrada não é assim nos trânsitos na vida a mesma coisa você vai entrar num vale sombrio de dores e sofrimentos quanto mais prudente você for quanto mais você se evangelizar menos vulnerável cair nas armadilhas você ficará divisa-lhe o termo vê os obstáculos que ainda terá de transpor e combina então os meios mais seguros de atingi-lo o espírito encarnado é qual o viajante no sopé da montanha denzeleado dos liames terrenais sua visão tudo domina como a daquele que subiu a crista da serrania quando você chega no topo de uma montanha você tem uma visão mais ampla você tem uma visão do todo mas enquanto você está no vale sua visão é limitada sua visão não tem os parâmetros que nós gostaríamos que tivesse cá embaixo no vale mas quando está no topo da montanha a sua vista pode alcançar muito longe mas se você não tiver amor o suficiente você não vai ver muita coisa porque só aquele que olha para o mundo com amor enxerga detalhes que sublimam a vida que sublimam a visão que sublimam a caminhada para o viajor no termo da sua jornada está o repouso após a fadiga para o espírito está a felicidade suprema após as tribulações e as provas se a gente tivesse bem as provas nós estamos felizes estamos caminhando para a luz quitamos uma parte se sucumbimos ficaremos tristes magoados teremos que recomeçar tudo fiquemos atentos na nossa conduta no nosso ponto de vista para evangelizarmos e tomarmos mais cuidado com a nossa caminhada dizem todos os espíritos que na reticidade eles se aplicam a pesquisar estudar observar a fim de fazerem a sua escolha na vida corporal não se nos oferece um exemplo deste fato não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nós decidimos certo de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida e tem aqueles também que não tem como escolher uma carreira ela praticamente lhe é imposta pela circunstância da vida tudo isso faz parte das provas e expiações e certamente os nossos protetores e mentores estiveram bem atentos na hora de afiançarem a nossa vinda à terra se no nosso intento se malogra recorremos à outra cada uma das que abraçamos representa uma fase um período da vida não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte temos que saber planejar nossos dias temos que saber planejar a nossa caminhada a nossa existência e a construir e reconstruir a nossa caminhada para a luz ora que são para o espírito as diversas existências corporais se não fazes períodos dias da sua vida espírita que é como sabemos a vida normal visto que a outra é transitória passageira nossos dias aqui na terra tem suas tribulações tem suas tensões seus medos suas coragens mas temos todos nós o compromisso com a eternidade questão 267 pode o espírito proceder a escolha de suas provas enquanto encarnado o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer dependendo isso da intenção que eu anime dá-se porém que como espírito livre quase sempre ver as coisas de um modo diferente então a gente está aqui e fala assim na minha próxima encarnação quero ser um grande empresário aí quando você chega lá no plano espiritual eles vão olhar a sua ficha de trabalho nas suas encarnações anteriores e nesta vida também aí está lá sempre só negou imposto você não vai poder ser um empresário não gostava de pobre não vai poder ser um empresário então nós temos que prestar muita atenção como nós lidamos conosco aqui porque presta atenção quanto mais a terra vai evoluindo mais responsabilidade social tem as autoridades o que Jesus diz para o menino rico vá venda tudo o que tem vem e siga-me como ele era muito rico ele desistiu não quis veio a falecer segundo as crônicas de Humberto de Campos e a história a biografia do Miramês ele morre naquela no dia seguinte na corrida de biga e ficou sem a riqueza e ficou sem o reino de Deus então nós temos que prestar atenção porque a bíblia e a doutrina espírita vai nos esclarecendo sem nos afrontar e nós temos que tomar consciência com o próximo quando Zaqueu mostra para Jesus que ele ia compartilhar sua riqueza com os pobres aí Jesus mostra que ele era um cidadão de verdade uma pessoa que cumpria bem os seus deveres então cada um de nós temos que prestar atenção nos detalhes o que você quer ser então vai lá o desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha fazer dependendo isso da intenção que eu anime intenção não é o desejo não é a intenção você quer ser um empresário para quê então nós temos que começar a pensar e quando a gente chega no plano espiritual como espírito livre nós começamos então a entender que tem algo diferente que tem algo que nós precisamos nos alertar o espírito por si só é que faz a escolha entretanto ainda uma vez o dizemos possível lhe é fazê-la mesmo na vida material por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria ele serve de habitação que ele serve de habitação então quando nós estamos aqui nós saímos do corpo em desdobramento à noite e começamos a alimentar nossas ideias mas o que eu estou procurando mostrar é como você se conduz aqui para você conquistar lá na frente porque se você for fiel nas pequenas coisas muitas outras se darão lembra dos talentos um ganhou 10 mil outro ganhou mil e outro 2 mil o que ganhou 10 mil trabalhou para produzir mais e produziu e mostrou o que tinha conquistado e quem ganhou um só ficou ali mas eu enterrei aí vem as nossas responsabilidades nossas características éticas e morais como nós lidamos com as nossas adversidades tudo isso vai fazer com que nós tenhamos condições de escolher lembra a escolha que nós fazemos na próxima vida não é aquela que eu falo que quero ser não é o que a minha conduta condiz para aquilo que eu precisarei ser você está escolhendo aí você é fortão aí passa por uma pessoa mais fraca na rua bate nela aí chega numa festa começa a trocar empurrão com os mais fracos que você na próxima vida você vai vir fraquinho e pela lei do retorno você vai encontrar pessoas que vão te ó pegar entendam a escolha você escolhe o seu destino de acordo com as suas obras a cada um segundo as suas obras então vamos prestar atenção você escolhe com as suas ações não é porque você falou ah eu quero vamos devagar letra A não é decerto como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas será? indubitavelmente não a matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecê-lhe as vicissitudes para ser dono de uma grande empresa para ser o gerente de uma grande multinacional você vai ter muita responsabilidade para a gente não citar nomes de empresas então vamos citar as forças armadas aquela criança que está ali brincando com os colegas dele jogando bola participando das vidas diárias talvez ele não tenha nem noção que um dia vai ser um tenente brigadeiro para comandar toda a força aérea brasileira ou um general de exército ou um almirante então ele escolheu antes de reencarnar estar naquela posição talvez sim vamos colocar o talvez com o condicional quanto mais bem preparado ele for desde a infância para respeitar lá ele vai saber respeitar mas dentro dos colégios militares tem uma educação que mostra que você tem que seguir regras tem que cumprir regras e tem que fazer cumprir as regras então tem um conjunto de leis e um conjunto de ações que leva o conjunto a funcionar automaticamente e um fator interessante que as pessoas que estudam gerências ciências administrativas é que eles olham para os quartéis e falam assim como que tudo funciona então tem aquela escala de quem cobra de quem e tudo funciona então tem uma regra e tem uma energia no ambiente que leva as coisas a funcionarem a caminharem aqueles que chegaram lá no topo eles têm mais responsabilidade muita responsabilidade se falharem quer dizer que na próxima encarnação eles vão estar na mesma condição talvez sim talvez não mas nós temos que parar para pensar que quanto mais responsabilidade você tem quanto mais você vai ser cobrado pela própria consciência e por aqueles que gerenciam sua vida certo então para você estar naquela posição hoje você tem que saber cumprir regras você tem que adequar o teu espírito a seguir um caminho de disciplina e a gente observa o que muitos entram ah eu quero ser piloto aí entra chega lá na afa começa a estudar tem muitas regras ele sai ah dá pra mim isso aqui não dá pra mim não cobrança demais e volta pra casa certo e assim qualquer outra escola militar tem esse fator e tem aqueles que se sujeitam as regras a respeito as regras e vão até o final e tem aqueles que vão ficando pro caminho por uma série de fatores não conseguem promoção por esse ou aquele motivo fazem outros concursos por esse ou aquele motivo então não tem um destino definido mas tem uma responsabilidade a partir do momento que você entra no barco você tem que remar senão a correnteza te leva e aí nós temos que saber conduzir bem a nossa vida aqui para termos os nossos bens seja ser dono de uma grande empresa ou ser gerente de uma grande empresa porque as nossas armadas lidam com milhões e milhões de dólares você tem que gerenciar tudo isso tem responsabilidade e se tem responsabilidade tem que ser um espírito preparado para estar ali ele foi tanto preparado teoricamente foi preparado no mundo espiritual e aqui no mundo físico porque as escolas os prepararam então as escolas aqui vão ser muito importantes para definir o nosso caminhar para o nosso futuro para as nossas próximas existências vocês veem que o processo é todo um processo de elaboração do caráter humano se no meio do caminho falhar falha lá na frente temos que entender a grandeza da estrutura e aí o espírito está lá e vai saber muito deles vão ter prazer em gozar daquela posição eu sou da graduação do posto x y z tem aquele impacto dentro da sociedade quando a pessoa chega dizendo ser um oficial das forças armadas ou um gerente de uma grande empresa e tem também aqueles que vão para experimentar as vicissitudes da responsabilidade do trabalho que eles têm que fazer nem sempre vão poder conversar abertamente com qualquer um tem assuntos que tem que ser reservados então tem uma série de regras que você pode cair em si mesmo todos nós temos que ter muita responsabilidade já pararam para pensar no tamanho da responsabilidade do ministro da saúde certo então existem muitas responsabilidades a serem postas nas mãos de A B ou C e nós que estamos na retaguarda temos que colaborar assim como a gente citou os oficiais que chegam ao topo da carreira mas para eles chegarem lá tiveram os soldados os cabos os sargentos os senentes os coronéis que todos fizeram parte de um processo para que tudo funcionasse por conta a doutrina espírita mostra que nós temos que viver em sociedade e o contato social para evoluirmos é muito maior do que a gente imagina é um conjunto de responsabilidades que todos nós estamos imbuídos porque se um subordinado falha dependendo da falha dele compromete quem está lá na frente isso dentro das forças armadas é muito mais complicado ainda e dentro de uma empresa que tiver muita responsabilidade num processo de fabricação de algum equipamento de extrema importância também tem muita responsabilidade a responsabilidade vai estar em todos nós a diferença é quem vai responder primeiro por uma falha na responsabilidade então eu quero ser um grande empresário na próxima encarnação o que você está fazendo hoje para se preparar intimamente para você poder conquistar o direito de ser um grande empresário aí você fala não nesta vida mesmo é você eu vou lutar eu vou procurar aprender eu vou procurar gerenciar aí você vai mas se você trapacear na próxima você vem com as limitações que você não vai conseguir ser um grande empresário não trapaceie porque a lei de responsabilidade está escrita na consciência e nós vamos ser vamos ser pegos pela nossa própria consciência a nossa consciência é o advogado e o promotor ao mesmo tempo ao mesmo tempo que ela tenta nos defender ela nos acusa e sem o corpo físico ela só nos acusa os mentirosos não vão conseguir continuar mentindo no mundo espiritual ah, mas existe espírito mentiroso existe mas na hora que você faz uma oração ele dá linha ele vai embora porque ele sabe que a oração faz com que ele tome consciência o hábito de orar nos previne de muitos problemas dá um seminário não dá? vamos para a frente questão 268 até que chegue ao estado de pureza perfeita tem o espírito que passar constantemente por provas? sim mas que não são como o entendeis pois que só considerais provas as tribulações materiais ora havendo-se elevado a um certo grau o espírito embora não seja ainda perfeito já não tem que sofrer provas continua porém sujeito a deveres nada penosos cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem o importante que a doutrina espírita traz para a gente é que ela mostra para nós outros ângulos outros ângulos então vamos ver opa as provas são materiais ele está se referindo então se a pessoa está doente se ela está saudável se ela é rica se ela é pobre se ela está na miséria ou na abundância seria uma prova material agora tem outros como ele vai se levando para ele atingir a perfeição ele não sofre essas provas materiais ele passa a ter deveres aí vamos pegar um professor de universidade ele vai ensinar aqueles alunos a serem bons profissionais a terem responsabilidade pelo que eles vão fazer aí o professor chega vamos falar só fuma chega na sala com um cigarrão fumando ele está dando um bom exemplo oferece um cigarro para o aluno ele está dando um bom exemplo todos nós temos que começar a pensar de uma forma muito diferente quando a gente está estudando a doutrina espírita porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim não porque você trabalhando numa universidade é um grande prazer para o espírito eu estarei sendo falso é prazer mas tem responsabilidade quem é outra responsabilidade? dirigir um caminhão você pega uma carreta com 40 toneladas e sai com ela na estrada aí tem aqueles carrinhos tipo K Fusca Uno aí você está numa reta plana aquelas 40 toneladas estão a 120 km por hora já está errado porque ela poderia andar no máximo a 80 com raríssimas estradas a 100 aí o cara esqueceu vamos pensar que ele extraiu ali no pedal e 120 aí ele olha lá na frente ele tem que mudar de faixa ele olha no retro é só um Fusca olha a responsabilidade certo? se você perguntar para todos os caminhoneiros se vocês querem mudar de profissão eles não querem eles gostam daquilo ali mas é uma enorme responsabilidade dirigir aquela máquina com 40 toneladas numa estrada e eu citei um fato que raramente acontece porque um caminhão com 40 toneladas dificilmente vai chegar a 120 km por hora mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer e espero que todos os caminhoneiros não façam isso respeitem as vidas e entendo as suas responsabilidades ok? então nós pegamos dois pontos de responsabilidade diferentes mas são muito importantes questão 269 pode o Espírito enganar-se quanto a eficiência da prova que escolheu? e aí? ele vai ser eficiente naquele trabalho? ela vai ser boa para ele crescer? pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir pode também escolher alguma que nada lhe aproveite como sucederá se buscar vida ociosa inútil mas então voltando ao mundo dos Espíritos verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido não confirma tudo que nós falamos anteriormente? se você entender que você tem responsabilidade você vai fazer bem o seu serviço você vai cumprir bem o seu dever você vai edificar bem o seu trabalho temos que saber conduzir nossa vida aqui bem agir bem e com toda responsabilidade possível para edificarmos as forças do bem em nossas vidas questão 270 a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? parece-me que vós mesmo podeis responder esta pergunta por tudo que já foi falado antes já fica relativamente claro o porquê que a pessoa escolheu pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? tudo que foi dito já está dentro do princípio estabelecido para entendermos que a pessoa busca aquela profissão para porque já está preparado no plano espiritual talvez já tenha exercido ela antes e talvez foi um plano espiritual preparado para isso mas nós temos uma história de uma pessoa que queria ser médico e ele queria ser médico ele fez vestibular e fez vestibular e fez vestibular fez sete vestibulares já estava com 26 anos e não havia passado e aí ele resolveu ser espírita nesse depois desse tempo porque ele queria uma explicação dos espíritos por que eu não posso fazer medicina e aí ele começou a frequentar uma casa espírita e as pessoas olhavam assim para ele toda hora ele perguntava e um dia foi permitido que ele participasse da reunião mediúnica e então o espírito disse para ele olha você foi médico em três encarnações seguidas para trás todas elas você foi desastroso você errou demais nessa você não vai ser médico em hipótese alguma e aí ele fez para odontologia e passou mas passou com uma outra consciência com uma outra ideia e passou a ser um espírita praticante dedicado àquilo a dali para frente porque ele tinha que se vigiar constantemente estar sempre se monitorando os espíritos cobrando dele determinadas posturas porque ele tinha errado lá atrás por isso que a gente fala responsabilidade com aquilo que a gente escolhe portanto ele mesmo querendo ser tinha uma barreira para não conseguir porque às vezes a gente quer 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 mas a barreira não deixa que a pessoa consiga eu tenho um amigo que ele queria ser jogador de futebol ele treinava 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 quando ele estava em plena forma dava o cheiramento na coxa aí tinha que ficar um tempão refazendo um tempão de repouso para melhorar nem sempre tinha paciência de ficar aí quando ficava beleza o cheiramento na coxa e assim foi e quando a gente começou a estudar terapias naturais fomos ver leitura corporal o cheiramento na parte frontal da coxa é porque você não sabe lidar com o seu passado você não sabe para onde você vai caminhar aqui na terra ou seja se ele fosse ser jogador de futebol ele ia cometer muitos erros por causa desse conjunto de ações que ele tinha com relação ao passado então querer nem sempre quer dizer conseguir fiquemos atentos se aquilo que a gente quer é realmente aquilo que nós vamos conseguir questão 271 estudando na reticidade as diversas condições em que poderá progredir como pensa o espírito consegui-lo nascendo por exemplo entre canibais entre canibais não nascem espíritos já adiantados mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores aos destes tem uma ilha que pertence a Índia fica entre a Índia e a Indonésia não me lembro o nome da ilha agora e os as pessoas que vivem lá são muito primitivos e tudo que tentar se aproximar da ilha eles atacam ferozmente e eles ficam lá andando lá em volta e todas as pessoas que tentavam se aproximar aí levaram um barco cheio de banana manga coco e mais algumas coisas que eles gostavam alguns peixes que pegaram ali levaram o barco até uma certa distância deixaram onde eles pudessem pegar e se afastaram aí eles foram lá pegar a comida aí a pessoa tentou se aproximar com outro barco eles jogaram os takaps para matar e aí tiveram que se afastar e hoje é proibido a Índia colocou uma proibição para as pessoas não se aproximarem daquela ilha deixá-los seguir o seu caminho do jeito que eles estão porque não vai adiantar então ali no meio daqueles espíritos vai nascer espíritos daquele naipe então uma pessoa muito agressiva muito egoísta pode nascer lá certo? e aí não tem uma outra uma matéria que nós vimos de uma ilha também lá das Polinésias em que tinha uma festa e ali vinha várias tribos para aquela festa então lá no dia da festa eles tinham eles se relacionavam tudo bem e tinha um jogo de sedução e a pessoa tinha que saber que se a mulher ou o homem realmente estava seduzindo ele para casar ou simplesmente para levá-lo para a tribo deles para comer que matavam e comiam canibais e uma pessoa que estava sendo entrevistada o repórter perguntou para ele assim você nunca pensou que o espírito dessa pessoa que você comeu pode te atacar ele esbugalhou um olho desse tamanho e não respondeu mais nada ficou paralisado assim então nesse momento ele tomou consciência de um fato e ele mostrou que ele não era tão primitivo assim porque se ele entendia que o espírito poderia atacá-lo ele já tem mais entendimento do que muita gente que vive aqui na sociedade e não é canibal então nós temos que prestar atenção que o processo evolutivo coloca-nos onde precisamos para passar por provas e expiações segundo as nossas tendências conforme já vimos anteriormente fiquemos atentos a resposta é importante espíritos adiantados não nascem nesses locais mas se você precisar passar por uma prova porque você não sabe se você é muito adiantado como você pensa aí você tem que estar preparado espiritualmente para saber passar pela prova sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual e que há mundos onde a bruteza e a ferocidade não tem analogia na terra os espíritos que aí encarnam são portanto inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam então quando a gente retrata dessa ilha que tem lá na índia ou das polinésias das tribos que existem na polinésia então nós temos que ter bastante cuidado bastante atenção para não tomarmos certas atitudes de julgamento porque aqui na terra já está bom demais eles já são bonzinhos existe ferocidades em outros planetas que nós nem imaginamos ainda nem é bom imaginar muito também não vamos pensar nas coisas boas para que o nosso planeta fique melhor para eles pois nascer entre os nossos selvagens representa um progresso como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue tem que pensar muito sobre isso não podem pôr mais alto suas vistas porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso aí nós temos que ter muito cuidado para não fazer nos julgamentos mas se a pessoa é um antropófago lá na tribo dele e se ele reencarna numa numa condição onde ele tem que exercer uma profissão de correr sangue ele fica muito feliz mas se você tem uma profissão de correr sangue não quer dizer que você foi antropófago tem que ter quem mata o boi tem que ter quem mata o porco a galinha senão como que o mundo vai sobreviver ainda dependendo da carne por isso temos que ter alguns cuidados para não fazermos julgamentos o espírito só gradativamente avança não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie e esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação que verdadeiramente corresponde a justiça de Deus então o espírito não vai dar um salto na evolução dele os mentores não vão permitir que um espírito extremamente agressivo reencarne em uma sociedade muito civilizada muito organizada a menos que alguém coloque ele lá para que ele assuma a sua responsabilidade e procure viver bem dentro daquela sociedade aprender a viver dentro daquela sociedade certo? me lembrei aqui de uma história que aconteceu na Suécia que foi no iniciozinho da década de 90 foi na década de 90 não sei precisar o ano certo eu li uma reportagem que um jovem havia matado a namorada e tirado a foto do coração dela e postado na época era Orkut e lógico que ele foi preso e uma jovem fez alguma coisa parecida mas ainda tirou a foto mordendo o coração do namorado é uma coisa pesada mas a gente tem que entender isso os dois foram presos e chegou no presídio eles se conheceram e começaram a namorar e a pergunta que as pessoas responsáveis pelo cárcere onde eles ficavam era eles podem ou não ter filhos porque eles pensavam assim se eles têm essa ferocidade toda como serão os filhos deles para nós espíritas são os dois que eles mataram mas para quem não acredita em reencarnação pensa de qualquer outras maneiras então quando a gente fala lá nas Polinésias tem canibais mas às vezes na sociedade extremamente organizada educada como a Suécia tem pessoas que extravasam a ferocidade que nos assusta certo? citamos a Suécia que é bem aquele tido como um modelo de civilização para algumas pessoas lógico tem seus defeitos cada um tem seu ponto de vista mas é um país muito bem organizado muito bem estruturado socialmente e se tem essa ferocidade lá então existe a possibilidade de espíritos passarem por uma prova dentro de uma comunidade mais civilizada mas ele pode não resistir a essa prova esse é o grande X da questão que nós temos que procurar entender quando falamos em evolução de espíritos e reencarnação de espíritos da mesma forma entre os índios certamente reencarna muitos guerreiros japoneses para ficarem fora da sociedade e dentro de comunidades onde eles vão aprender a lidar com a natureza conviver com certas dificuldades várias adversidades ajudando aquela tribo a se melhorar e melhorando-se intimamente também vietnamitas chineses precisam de passar por ali por que que eu estou citando essas raças entre os indígenas pela semelhança física mas logicamente que pode ser de qualquer outro lugar no livro Brasil coração do mundo pata do evangelho mostra-nos que os primeiros escravos que vieram para o Brasil eram alemães e dinamarqueses reencarnados na África leiam lá Brasil coração do mundo pata do evangelho que está lá aí a gente vê muitos alemães e dinamarqueses vindo ao Brasil e se apaixonando pelas brasileiras ou pelos brasileiros são reencontros de almas de outro modo que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade porque os privaria Deus dos fatores concedidos aos outros homens sem a reencarnação qual o sentido? daqueles que vivem em extrema pobreza extrema miséria extrema sofrimento daqueles que vivem em extrema bonanza qual o sentido para cada um deles? questão 272 poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à terra ou de um povo muito atrasado como os canibais por exemplo nasçam no seio de povos civilizados? acabamos de dar o exemplo ali atrás pode alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens no caso desse casal não podemos nem afirmar que eles foram canibais em outras vidas nós não sabemos as dores que passaram para tomar aquela atitude extrema mas perante os olhos da sociedade eles cometeram um grande crime foram muito bárbaros no crime que cometeram e pegaram prisão perpétua certo? então eles falharam vão dizer que eles foram espíritos que vieram de planetas ou de civilizações muito agressivas muito violentas e eles sucumbiram tudo bem mas eles estão se educando porque dentro do presídio agora eles têm que seguir regras e são monitorados são vigiados para que eles possam passar ali a sua vida se autoeducando e logicamente que a sabedoria da espiritualidade superior os colocou lá porque eles precisavam passar por esse processo educativo tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização voltando para o meio dos canibais não sofrem uma degradação apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e com isto talvez até ganhem se eles voltam depois de uma experiência dessa eles se modificam uma outra coisa que me ocorreu aqui não tem muito tempo foi relatado que um casal de alemães passeando por uma ilha lá do pacífico foram comidos pelos canibais segundo a matéria que eu li o governo alemão mandou outros mais dois casais lá que eram soldados e mandou aviso se vocês os comerem nós viremos com o exército cheio de os tanques necessários e iremos acertar as contas com vocês eles andaram passearam lá nas cachoeiras conviveram com eles e ninguém teve a coragem de comê-los não existe uma certa como dizer covardia no que eles fazem porque na hora que eles foram avisados que se eles comessem aqueles quatro eles iriam acertar a conta com o exército alemão segundo a matéria que eu li eles ficaram bonzinhos não fizeram nada com aqueles quatro que andaram lá e corajosos os quatro andaram lá à vontade conviveram com eles foi até nas aldeias deles passeando e foram muito bem tratados respeitados então nós temos que prestar atenção também porque às vezes eles estão naquelas condições porque a gente deixa pra lá são canibais mesmo mas às vezes é responsabilidade das autoridades dar discernimento pra eles se vocês fizerem isso vão responder criminalmente será que eles vão querer fazer? então nós temos que pensar melhor até onde nós devemos ser complacente com a cultura deles ou até onde a gente tem que mostrar pra eles que eles tem que pararem com aquela crueldade e aí logicamente que não vai agir de violência vai agir de mostrar a coerência e a responsabilidade pelos atos de cada um no limite daquilo que eles consigam entender senão as pessoas vão achar que tem que sair prendendo todos eles aí vai que dá problema muito grande mas conscientizar tem que conscientizar questão 273 será possível que um homem de raça civilizada reencarne por exemplo uma raça de selvagens? é mas depende do gênero da expiação um senhor que tenha sido de grande crueldade para com seus escravos poderá por sua vez tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes então cuidado com a forma com que você age vocês observam se vocês estão acompanhando nosso estudo desde o início que a gente faz a colocação lá atrás e tudo vem se confirmando aqui na frente certo? ou seja a doutrina espírita principalmente o livro dos espíritos ele traz para nós esclarecimentos fundamentais para a nossa evolução para a nossa conduta é importante estudar o livro dos espíritos um que em certa época exerceu o mando pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade seja isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder Rochester pela mediunidade de Vera Krianoskaya e Mariluza Moreira Vasconcelos pelo espírito Tomás Antônio Rosaga eles têm uma série de livros que mostram que as grandes autoridades romanas depois nasciam como subordinados e Rochester conta em um episódio dos seus livros o imperador Tiberio reencarna também como imperador na Germânia só que aquela região é conquistada pelos romanos e ele volta como escravo para Roma e ele vai ser escravo exatamente das pessoas que quando ele era imperador tinham sido levados da Germânia para Roma como escravos hoje aqueles germanos estavam reencarnados em Roma e aí ele passa maus bocados com aquela que ele mais abusou durante o tempo que ele estava no poder então todos nós se abusarmos do nosso poder se abusarmos do cargo que nós temos vamos passar pela expiação de estar na condição de subordinado em outras existências então todos nós temos que começar a pensar e repensar a nossa conduta as nossas ações e a forma com que conduzimos as nossas vidas aqui porque tem consequências ah porque foi imperador vai ser sempre na posição de destaque de jeito nenhum a maioria deles depois passam pela expiação aliás todos vão passar pela expiação porque falham agora com a expiação compete a espiritualidade superior fazer os julgamentos não nós também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças ocupando posições influentes para fazê-los progredir em teu caso desempenha uma missão Juruna Cacique Juruna quantas coisas boas ele trouxe quantas conquistas ele trouxe para os índios brasileiros era uma pessoa inteligentíssima foi um dos primeiros a denunciar certas situações erradas que tinha no Congresso Nacional mostrando para o mundo que existia aquelas coisas erradas então Juruna foi uma pessoa missionária no meu entender de trazer à tona determinadas situações que existiam ali mas principalmente o tanto de leis que ele criou para ajudar e proteger os povos indígenas e assim nós vamos terminando essa nossa reflexão para que a gente possa compreender melhor nós vamos ver na próxima etapa as relações além túmulo e todos nós estamos aqui para aprendermos temos responsabilidades e temos compromissos nós vamos ver vamos ver nós vamos ver Obrigado.